3 diretores para situações de emergência de diferentes agências das Nações Unidas alertaram para a necessidade de um financiamento mais sólido na Somália, que ainda se recupera da pior crise de fome de sua história, ocorrida há 3 anos. Aqui temos o FAO que está promovendo e que está fazendo as experiências técnicas e os inscritos disponíveis para as comunidades de farmacêuticas, para as cooperativas, e trabalhando em cooperação com a WFP, para que a WFP faça válvulas de alimentos fresas. E a UNICEF também está vindo para a equipe, para garantir que a educação nutricional se vá juntos ao mesmo tempo. A ONU atualmente lida com um de seus mais baixos níveis de financiamento. Até junho deste ano, somente 24% da quantia requisitada pela organização foi ofertada. Parto da razão por que eu estou aqui, com meus companheiros de UNICEF e FAO, que acredito tão fortemente em essa abordagem, é que é a advocacia, demonstrando que isso, que é essencialmente um piloto, um initial effort, precisa ser colocado em um país vulnerável como Somália, para romper ciclos de vulnerabilidade e construir resíliência. Mais de 800 mil somalis requerem assistência urgente, enquanto outros 2 milhões enfrentam insegurança alimentícia devido à seca, colheitas deficientes e conflitos armados. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.